W.W. Show. Você sabe o carinho que eu tenho por você e o respeito, a admiração, te acompanho há muitos anos e faço questão de falar isso todas as vezes, né? Você viu o áudio de mamãe, né? Minha mãe quando soube que ia entrevistar a Nani já mandou. Meu filho, que felicidade por você, que ela sabe o carinho que eu tenho por você, viu? Você é uma pessoa muito especial. Dez beijos pra mãe. Mando, mando sim, pode deixar. Ô Nani, vamos começar lá de trás. Mas você, na verdade, a sua explosão, até você, o Brasil inteiro conhecer você interpretando, apresentando o programa de TV, a primeira imagem que nós temos é a abertura do Pantanal da rede manchete de televisão. Isso não te incomoda, né? Não, mas começou bem antes, viu? Bem antes, aham. Bem antes, eu comecei na Globo, eu fazia o Você Decide, eu fazia aquelas praças, viajava pro público decidir o final do programa, eu e a Virginia Novick. Uma ia pra um estado, outra ia pra outro estado, eu era a Lucimara Parise, que se tornou a minha grande amiga, e que me dirigia. Então eu comecei fazendo Vivo ao Gordo, os Trapalhões, eu fazia Você Decide na Globo. Comecei na Globo. E aí depois houve a abertura do Pantanal, que foi um fenômeno, porque Pantanal acabou vencendo da Globo todos os dias, e quem aparecia em horário nobre na abertura, quem virava onça antes da Gilma Marro lá era você. Sim, mas é até engraçado, né? Porque foi muito massacrado, né? Porque eram todos os dias. E eu só fiz a abertura porque eu era atriz, eu era contratada, né? Eu era apresentadora lá na manchete. E porque precisavam, tá? Onde o meu posto era o formato da cara de uma onça. Então assim, era só pra funcionar. E naquele tempo não tinham todos os efeitos, igual tem hoje em dia, né? Tinha que bater o olho e falar, ó, o rosto já cabe. Você já tinha talento, já era da casa, por que não aproveitá-la na abertura, né? É que enquadrava a cor do olho, o olho amarelado, essas coisas. Mas depois vem uma outra experiência que foi o Nani Mulher. Isso depois de interpretar, depois de fazer várias novelas na manchete também, na Globo, né? Aí aparece o Nani Mulher, de repente, na rede Mulher de televisão, que teve um grande destaque, inclusive, né? Eu me lembro de uma das entrevistas suas, entrevistando pessoas, acho que era paraolímpicos, né? Que a moça tinha a perna mecânica, perna de ferro, é ótimo, né? Sempre, sempre. Programa sempre direcionado pra pessoas, né? Pra convidados super interessantes. O tema sempre abrangente. Tinha médicos, convidados, bate-papo, e era muito bom ali. Tenho cinco anos e meio com o Nani Mulher, que é do grupo da Record. E depois virou, era a Rede Mulher, e depois transformou na Record. Né? E eu sinto saudades dessa época. E tinha plateia, eu adorava. Eu sempre adorei plateia. Pois é, e aí acontece, aí é que eu entro com a minha parte, com os dois pés nessa direção. Questão de opinião. O questão de opinião foi uma coisa que foi criado pra ser um, vamos dizer assim, era pra ser um advento do Nani Mulher, e acabou se tornando um dos maiores fenômenos da televisão no horário do almoço. Porque eu me lembro que a Nani dava uma audiência surreal. Isso não só quando era sábado pro Brasil inteiro, como também todos os dias. Era no horário de almoço. E o Brasil inteiro parava pra poder acompanhar o questão de opinião, que era uma das coisas... Olha, eu sou apaixonado por esse programa. Tem movimentos seus que eu carrego comigo desde aquele tempo até hoje, viu? Porque era tão gostoso, era tão dinâmico. Você ligava pra todo mundo, passava trote pra famoso, dançava. Todo mundo queria se apresentar. Não era igual hoje em dia, não. Naquele tempo, todo mundo fazia questão de se apresentar e estar ali no palco junto com você, interagindo junto com você. O questão, acho que foi muito forte pra sua carreira, né? Como foi pra gente público que te acompanha? Eu adorava o questão de opinião. Na verdade, o questão de opinião, eu fui pra fazer esse programa pra substituir o bispo. Não sei se é o Clodomir, um dos bispos que foi pra Belo Horizonte. E era um programa sério, né? Tanto que o nome, né? Questão de opinião. Era o programa dele, do bispo. Aí me chamaram, Nani, nós precisamos que você faça... Vamos lá fazer, ver se dá certo, porque o bispo tem que ir pra Minas pra você substituir o programa de um bispo. Eu falei, meu Deus do céu, substituir um programa de um bispo, super sério, né? Um programa todo sério. E eu transformei o programa e acabou... O programa ficou em adolescente, né? Pra um público muito jovem. E foi um fenômeno, né? Na época, parava, né? Todo mundo dormia. Tinha gente que dormia na porta da Record, querendo assistir o programa. A gente, dentro de São Paulo, que a gente só passava em São Paulo. Só de sábado que passava o Brasil. Então, de segunda a sexta, passava só dentro de São Paulo. Até 230 quilômetros de São Paulo. Eu lembro que, dependendo do convidado que a gente levava, chegou a dar sete pontos de bop só dentro de São Paulo. Era uma loucura. Era uma loucura o programa. Então, assim, adorava fazer. Era um formato tão maravilhoso, porque, assim, a gente nunca se esperava nada do que ia acontecer. Ia acontecendo tudo ao vivo, tudo dinâmico. E eu me lembro que tinha uma estrutura bacana pro programa, né? E, basicamente, você fazia aquela festa toda ali. E nós tínhamos a Eliana a manhã inteira fazendo com o auditório também, né? E, quer dizer, a audiência da Eliana foi bem naquele tempo que a Eliana também estava explodindo com o Pokémon e tudo mais. A Record estava passando por uma boa safra, né? Porém, eu me lembro que... Olha a minha memória onde vai. A Kátia não estava indo muito bem no Note a Note naquele tempo, né? Mas você dava audiência lá em cima, logo no comecinho da tarde. Quer dizer, era uma coisa fenomenal. E eu me lembro também que a Record estudava mil e uma coisas, mil e um projetos com o seu nome, porque sabia que o seu nome era forte. Tinha Galisteu à noite, lembra? E tinha Galisteu à noite, com o show à noite. É verdade, a Galisteu tinha ido pra Record naquele tempo. Pois é. E, na verdade... Aqui, que vai lembrando. Na verdade, eu me lembro que no período de transição da Galisteu, quando existia aquela dúvida, a RedeTV quer saber quem é Super Pop pra você. Lembra disso? Ninguém sabia quem ia ser apresentador. A Monique tinha gravado o piloto. E eu me lembro que eu batia muito nessa tecla. Pelo amor de Deus, leva a Nani. Eu queria que te tirasse lá da Record e levasse pro Super Pop na época. Você sabe que na cabeça da gente pensava, nossa, Super Pop com a Nani ia explodir. Naquele tempo, obviamente, né? Porque você já estava super em ascensão com aquele formato. E, de repente, o programa acaba por questão de opinião, né? E a gente sabe também, Nani, que naquele tempo, a Record te queria pra outro projeto. Mas você acabou optando por ir pra RedeTV. Você, hoje, olhando assim, você fala, olha, eu era pra ser assim? Tinha que ter decidido? Ou você para e falar, eu devia ter ficado? Se fosse uma decisão, hoje, só minha, que antes tinha empresário, né? Que decidia. Eu teria ficado na Record. Eu amo a Record. Entendeu? Então, pra mim, eu teria ficado lá na Record, esperado um outro projeto, uma outra coisa. Pois é, e é igual eu estou falando, quando aconteceu essa mudança sua pra RedeTV, com altos papos, já existia uma certa preocupação, que eu me lembro muito também, por parte da imprensa, principalmente. Essa coisa de, caramba, será que a RedeTV vai aguentar essa onda, né? Questão de estrutura. E não estou nem desmerecendo a emissora, não. Eu só estou relembrando que, naquele tempo, existia essa coisa de, será que o formato, porque o formato altos papos, ele veio mesmo com uma pressão grande, porque já vinha com a Nani Venâncio, que já era pronta no horário. E todo mundo falava, será que a RedeTV dá conta dessa onça nesse horário, né? Ah, era bom, né? Eu adorava aquele programa, gente. Era um programa tão alegre, né? Eu sinto falta, eu não vou te negar, não. Eu sinto falta de fazer um programa assim, novamente, com público, com plateia. Sempre foi a minha pegada, né? Eu fiquei cinco anos e meio na Rede Mulher, fazendo com plateia. Um lá na Record, né? Que eu fiz paralelo junto com a Record, que é do mesmo grupo, né? A Rede Mulher eu fiz o... O Questão de Opinião e o Nani Mulher. Então, assim, hoje eu sinto falta. Eu sinto falta de plateia, do público. Eu adoro gente. Eu adoro o público, entendeu? Pra mim, quando tem a energia das pessoas juntos, fica muito mais animado. Sabe que eu fui num Super Pop um dia? Eu fui num Super Pop um dia, achando que eu ia te ver lá. Tava o Pedro e o Tiago aí, e falaram que a Nani ia estar... A gente tava indo! Chega lá, cadê a Nani? A Nani apareceu no telão, com a matéria que era gravada, quando seu programa ia pro sábado, e botaram você no telão. Eu falei, olha que bacana, eu vim pra ver ela no telão. O Pedro é meu afilhado. Eu sei. Porque o Leonardo é meu afilhado. E você sabe outra situação também que eu me lembro muito? Foi quando a Rede TV assinou uma concessão, que eu não me lembro agora, se era do segundo ano da Rede TV, e você foi, foi dentro do estúdio do Super Pop, mas não tinha plateia. Foram só os contratados, foi você, o Nelson Rubens, você lembra disso? Lembro. Nesse episódio também eu tentei ir, também fiquei sabendo que não ia ter plateia, que era só um negócio fechado ali, ali pra vocês. Eu acho que você tem muito isso, né? Você tem várias gerações que te acompanham, né, Nani? Tenho. Eu tenho 36 anos ao vivo, né? O Elber, muito tempo, né? Atuar, você tem vontade de atuar? De voltar a atuar? Não, nenhuma. Não mesmo? Não. Eu gosto de teatro, eu gosto de coisa ao vivo, né? Como eu tô há muitos anos fazendo só ao vivo, eu gosto desse retorno na hora do público, sabe? Então, assim, eu tô tão acostumada, é tão automático pra mim fazer um programa, sabe? De uma hora. Aumentou hoje o meu programa, hoje mudou de horário. Era das 16h às 17h, hoje começou às 15h até às 16h30. Aumentou meia hora e colocou uma hora mais cedo. Eu gosto de ao vivo, eu sou muito acostumada a fazer ao vivo, sabe? Há quantos anos já você tá com esse programa, nesse horário especificamente, com a Tarde é Show já chegou a chegar? 15 anos. 15 anos. 15 anos? Caramba. 15 anos, que eu tô na Rede Brasil com o Tarde, era Tarde é Show, e agora é Tarde Top. Agora é Tarde Top, aham. E aí você, e desde então o formato praticamente o mesmo, né? Uma mudança ou outra? Não, é o mesmo, só mudou o nome, que eu não sei o que aconteceu lá, e mudaram. Aham. Maravilhoso. Se acontecesse hoje de te trazerem pra fazer um formato igual a questão de opinião, você ainda toparia? É mesmo? Na hora. Na hora. É mesmo? Porque eu acho que tem espaço pra isso, né? Tinha que voltar a ter esses programas, né? Eu acho que a gente tá muito sem, eu tô falando no geral, tô falando a gente, eu falo público, tá? Eu acho que a gente tá muito sem esse espaço de programas como a gente tinha antes, com musicais, com plateia, esse formato que o Gugu fazia também, no Viva Noite, eu sinto essa falta. Eu gosto, né? O programa estilo que a Hebe fazia, eu gosto de tudo isso. Pois é. A gente assistindo nos dias de hoje, vários episódios já da gente que acompanha a televisão, sente vontade de te ver, né? Eu me lembro que quando a Kátia foi pra Band, por exemplo, eu torci pra você ir por mulheres. E aí a gente vai torcendo pela pessoa na vida, né? Em cada episódio que acontece em alguma situação, a gente fica pedindo. Olha um outro episódio também, que eu endoidei, como diz o outro, endoidei, tá falando de gente bem popularzão aqui. A Sônia Abrão foi pro SBT e eles trouxeram a Leonora. Não, a Léo, não tem nada, pelo amor de Deus. Mas eu falei, gente do céu, a Nani ia estrear no sábado, não estreou, por que que não trouxeram a Nani pra apresentar esse programa? A gente que acaba convivendo com você, coitado, você é obrigado, né? Ter esse povo convivendo com você e dando palpite sobre a sua profissão. A gente fica torcendo sempre pra te ver e criando lugares pra colocá-la, te vendo nesses lugares, falando, eu quero ela ali, né? E não é a gente que decide, na verdade, né? A gente fica na expectativa, né? Parece que fica muito engessado tudo já, né? Parece que isso aqui, aquilo ali, aquilo ali, eu gosto dessa coisa diferente, eu gosto de programas alegres, eu gosto de criar quadros, eu gosto de, por exemplo, assim, se eu pudesse, se eu pudesse, não, ele escolhe um formato, alguma coisa que você ainda não fez, que você adoraria fazer. Gente, eu adoraria fazer A Porta da Esperança. É mesmo? Eu adoro esse estilo de programa que ajuda as pessoas, sabe? Que no questão de opinião, eu tinha, tanto que eu criei a Janela da Fama, lembra? A Janela da Esperança, Janela da Esperança, que era pra ajudar as pessoas. Eu vejo que, assim, quando você tem uma televisão grande por trás, eu acho que a gente consegue ajudar tanta gente, tanta gente, sabe? O que pra nós é simples, é nada, né? Você fazer um programa ali, pras pessoas, você pode realizar o sonho da vida delas, sabe? Então, eu sinto essa vontade ainda de ter um programa que eu possa, novamente, voltar a ajudar. Mesmo na Record, com questão de opinião, a gente, eu consegui lançar algumas pessoas no Minuto da Fama. O Hulk Magrelo, que hoje faz, né? Que fazia com o Miom e tudo, ele foi descoberto lá no Minuto de Fama, em um minuto. Aquele russo, cantor, um guitarrista muito famoso, hoje, descoberto no Minuto de Fama, lá do programa, do meu programa. E eu fazia muito festa de 15 anos, sabe? De debutante, realizando esses tipos de sonho. E eu gosto, não vou te negar, não. Eu adoro ajudar, eu acho que fazer alguma coisa que você possa ajudar, sabe? Ajudar as pessoas, realizar um sonho, isso não tem preço, não tem preço. Eu faria assim, mas com muita alegria, com muita alegria, eu faria um programa assim. Ô, Nani, você foi, onde você foi mais feliz como apresentadora? Em todos os lugares. É? Eu comecei na Globo, fui muito feliz lá, muitos anos lá também, e depois eu fui para a Manchete, fazendo o Xeretando com a Nani, né? Eu tinha um quadro dentro do programa de domingo, fiz a Travessia dos Andes a Cavalo, como jornalismo, estilo programa Globo Repórter, fazia. Falando em Xeretando com a Nani, um programa que eu vi anos depois e muita gente assiste como se tivessem descoberto a roda, o Estrelas da Angélica nada mais era do que a Nani Venâncio apresentando a Manchete. Xeretando com a Nani. Não é verdade? Era. Era, total. Total. Não tenho que negar. Era a mesma coisa. Era o que eu fazia. Era o que eu fazia. E existe muito isso, sabe, Elba? Existe muito isso de coisas que a gente faz aí que você olha em outras emissoras que você pega e fala gente, pegaram... É que a gente não tem esses direitos guardados, né? De repente você cria um quadro. Mas, nossa, tanta coisa que eu já fiz, assim, que eu criei e de repente eu vejo as pessoas fazendo como se, ó, estivessem lançando. Não. Na verdade, eu sei que... Onde começou a história. Pois é. E eu me lembro como se fosse ontem a sua estreia da RedeTV. A entrevista é meio que sua, mas eu quero falar mais do que eu lembro. Aquele louco, né? Aquele que tem mais sentimento do que a entrevista. Falei que nem a Tietário dou conta. Eu lembro que um dia antes da sua estreia na RedeTV, a Gabi foi toda com você, obviamente. A entrevista com você. A Gabi naquela mesa azul, ainda era o estúdio azul da RedeTV. E a entrevista foi com você, assisti inteira e esperei no outro dia. A hora que você entrou no ar, é... Poxa, é tão ruim de lembrar disso, né? Entrou sem áudio. Em rede nacional, sem áudio, altos papos. Você se lembra desse episódio? Ah, eu nem lembro, sabe? É tanta coisa que acontece no decorrer da... da vida da gente. E eu... Eu me lembro que o Cajuru chamou e falou, ah, a maravilhosa da Nani Veran está estreando aqui. Nunca vou esquecer. Era a hora do Cajuru. E eu, naquela expectativa, assim, a hora do almoço. Meu Deus do céu, a Nani está de volta. Entra sem áudio. Sabe quando você der vontade de... Falei, meu, se eu estou assim, imagina como que ela não está. Ela com a estrutura profissional. É, mas pra mim faz... É tão normal isso, sabe? Assim, essas coisas que acontecem, né? Entra sem áudio. Eu falo... É, mas fala assim, ah, sem problema, gente. Deu probleminha aqui. Deu ruim, né? Foi o que você fez. É, pra mim é tão normal, porque, quer dizer, todo mundo está sujeito a errar, né? Aconteceu um erro, alguma coisinha, eu não lio, não. Qualquer coisa que aconteça. Ainda mais que era o primeiro programa, né? É, qualquer coisa. Vou te falar de verdade. Qualquer coisa que aconteça pra mim, eu tiro de letra. Assim, de falar, gente, ó, desculpa. É por isso que eu gosto ao vivo. Porque você só pede desculpa. Gente, desculpa. Aconteceu um imprevisto aqui e não deu certo e vamos lá, né? Já passou por muito perrengue ao vivo? Algum que você lembra, assim, que fala, meu Deus, eu não vejo nada como perrengue, o Elberto. Eu não vejo nada como perrengue. Nada pra mim, assim, é perrengue. Falar assim, não, coitado, já vi convidados, meio ficando mal, inseguro, com medo, suando, transpirando. Já tive convidado, passou mal, de ficar nervoso e ter cólica, de ter que ir ao toalhete, ao vivo, né? Mas tudo a gente tira de um jeito tranquilo, assim, entendeu? Tudo, você pede a licença, gente, outro intervalo, dá um minutinho, sabe? É tranquilo. Eu acho que é normal, né? Fazer televisão e estar fazendo ao vivo acontecer esse tipo de situação. A gente tem que estar preparado pra qualquer coisa, né? Tem que estar preparado pra tudo, na verdade, né? Porque é tudo imprevisível. Nani, se você fosse convidada pra fazenda, integrar a fazenda... Já fui. É mesmo? E não topou? Não. E não topou? Fala, topei, aí eu lá, né? Mas é só, né? Não, eu agradeci essa última fazenda mesmo, essa última fazenda mesmo. Eu agradeci, é uma honra pra mim, né? Assim, terei lembrado, convidado, mas é... Eu não gosto, por exemplo, eu ficar lá dentro, né? Não é meu perfil. Não é meu perfil, entendeu? Eu adoro a fazenda. Se me convidasse pra fazer um quadro, pra entrevistar, ir na casa dos familiares, sabe? Acompanhar, acompanhar as famílias, ir lá onde eles moram, sabe esse tipo de situação? É mais eu. Mas assim, ficar expondo a vida da gente, ali, não gosto não, sabe? Todo mundo arrumando briga, confusão. Eu não tô nessa energia, sabe? Eu gosto de coisas bacanas, coisas leves, coisas do bem, gente alegre. Então, você ficar entrando no lugar, sabendo que as pessoas estão procurando briga, caçando confusão, sabe? Não sou eu, não seria eu. Nossa, essa última, então, você se livrou de uma boa, né? Graças a Deus, você não aceitou. Graças a Deus. E eu também tenho sangue quente, entendeu? Tenho sangue quente, por isso que eu não ia dar certo nisso. Eu não sei ficar quieta. É um pulo pra brigar. Eu já, eu já, eu já, eu te acompanhei, meu amor. Você acha que... Então, por isso que eu tô te falando, a gente que já tem sangue quente, entendeu? Não dá, tem coisas que não dá pra você escutar, entendeu? Então, vamos ficar quieta, vamos ficar por aqui. se eles precisarem de um, pra fazer alguma coisa, eu tô dentro. Ô, Nani, eu vou te fazer uma pergunta aqui, olha, eu vou, eu vou te perguntar, você responde se você quiser, obviamente, com todo carinho. É, sempre ventila na imprensa, seu nome saindo da TV que você está. Isso é sempre. De onde surgem essas coisas, sempre assim, que, ah, a Nani tá saindo, a Nani vai sair, essa semana, a Nani já deixou o camarim, não vai voltar mais. como que, como que eu vou fazer? Com tanto cuidado, né? É, não, aconteceu esse negócio do camarim, de fato, lá, eles querem fazer uma, uma mudança, eu vou te falar de verdade, fizeram uma mudança, pediram antes, né, que queriam, precisam do camarim, eu, de verdade, eu respeito, né, porque a gente é funcionário, mas assim, eu tô 15 anos lá dentro, 15 anos nesse camarim, era tanta coisa lá dentro, sabe, roupa, sapato, bijuteria, tudo pro programa, entendeu? Então, pra mim, era cômodo, pela praticidade, de trabalhar todos os dias, né, aí se pediram também, olha, não sou eu que vou ficar agora apegada ao camarim, simplesmente sair do camarim, entendeu? Do dia que rolou aquela situação lá, que minhas coisas estavam nas caixas lá, que eles tiraram, eu fiquei muito chateada mesmo, não vou negar não, fiquei muito chateada, porque eu acho que 15 anos não são 15 dias, mas já resolvi, já conversei com eles, entendeu? Tô indo pronta, tô indo pronta de casa, vou com a roupa que eu vou usar já direto no programa, eu não tô numa fase pra ficar arrumando confusão, sabe, eu não tô afim, eu não tô nessa energia, eu tô numa energia tão de querer tranquilidade na minha vida, sabe, e o que aconteceu com isso? Então, eu sou muito, eu deixo muita vontade, sabe, eu deixo muito tranquilo, o dia que eu não estiver fazendo, sendo importante pra televisão, o dia que eu não estiver bacana pra eles, é só demitir, é só chegar e falar, olha, não dá, não queremos mais, não precisamos mais, tudo bem, né, porque eu acho que a gente, nós somos funcionários, a gente é funcionário, tá trabalhando, se o meu trabalho não estiver bom, se eu não estiver fazendo o que você precisa, alcançando o que vocês precisam, é um direito de todo mundo, né, é um direito principalmente do patrão de falar, olha, não quero mais. Bem, só pra gente finalizar aqui, você também deu um susto muito grande na gente, que te ama muito, que te acompanha tanto tempo, quando você quase foi embora, né, por conta de uma, de uma trombose, e a gente sofreu muito com você e era agoniante te ver naquela situação, graças a Deus, fazem muitos anos, sua menina já tá uma moça, vida já seguiu, mas que susto que todo mundo levou também com aquele episódio, né? É, eu tive dois AVCs e uma trombose cerebral hemorrágica, tive 87% de chance de óbito, Meu Deus. Mas a gente tinha que ficar aqui, né? Graças a Deus. O papai do céu olhou e falou assim, volta, minha filha, volta, tem muito trabalho ainda, vamos trabalhar mais, vamos trabalhar mais, vamos trabalhar mais, aí a gente volta. Ô, Nani, eu te amo, viu? Muito obrigado por ter aceito meu convite. Obrigada. Você mora no meu coração. Tô feliz demais de ter você aqui e eu vou torcer do fundo da minha alma pra que as coisas aconteçam do jeito que a gente sonha. A gente sonha, a gente que, a gente sabe do que a gente tá falando e eu tenho muita fé em Deus que eu quero ver minha Nani Nota 1000 de volta daquele jeito de sempre, porque tem muito, tem muito Nota 1000 dentro dessa Nani ainda pra gente ver, né? É, muita Nota 1000, né? Muito! Obrigada, Nael. Parabéns pelo seu programa, tá? Manda um beijo pra sua mãe, um beijo pra todo o seu público, todos os seus espectadores, todo mundo ouvinte, todo mundo que assiste, todos os internautas, todo mundo, gente, pra todos vocês, tá? Pode me seguir aí no Instagram, Nani da Nossa Oficial que eu adoro, pra acompanhar o passo a passo aí, que vocês vão ficar sabendo de todos os babados lá do programa. Se tá no camarim, se não tá no camarim, tô no camarim. Fazendo o horário, todas as novidades. Lindona! E com você, parabéns, viu? Beijo, meu amor. Olha, tô muito feliz de você estar aqui comigo, viu? Obrigada, beijo! Beijo, minha linda. Fiz com a mão errada, mas tá valendo. Sexta-feira que vem tem mais W Show pra você aqui no seu canal 38. Ótima semana pra vocês e até lá. vão acompanhando a Nani lá nas redes sociais, sempre tem novidades especiais pra você e qualquer novidade dela eu vou contando aqui pra vocês também. Tô na rádio também, viu? Tô na Vibe 95.7 FM toda quinta de 10, eu chego às 10, de 11 e meio-dia e tem o podcast Elascast também, tá? Ah, é? Você tá na rádio, que maravilha. Então, pronto, entra nas redes sociais dela que tem todos os horários, tá? Semana que vem tem mais, meu povo. Beijo! Beijo, gente! W Show! W Show! W Show! Chegou na nossa cidade a sorveteria e açaiteria Nato Ice. A sorveteria que está conquistando o Brasil agora em Apucarana. São várias opções de sabores, paletas mexicanas, picolés de fruta, picolés de leite, massas, açaí tradicional e com sabores. Temos self-service e até sorvete light. Venha conferir o puro sabor da fruta e o açaí mais gostoso da região em Apucarana, na Avenida Aviação 916 pra frente do Pereirinha Supermercado. Entre a pizzaria e o restaurante, telefone 3034-4407. Sorveteria e açaiteria Nato Ice, a loja azul da Avenida Aviação. Você de Apucarana vamos dar uma passadinha na RR Gás. Temos gás de qualidade, temos água, cerveja, temos espetinho, temos produto de limpeza também. Fazemos entrega na sua casa de segunda a sábado até as nove e domingo das nove às seis da tarde. Aí liga no número que está embaixo na tela aqui pra falar com nós lá da RR Gás. Rua Nova Ucrânia número 671. Clínica Veterinária Doutora Vera. Seu pet tratado com carinho, atenção e respeito. Consultas, cirurgias, vacinas importadas e ultrassom, exames laboratoriais e farmácia veterinária. Experiência, qualidade e preço justo. Atendendo de segunda a sexta, das oito às dezenove horas e aos sábados das oito às doze. Rua Padre Severino Cerute, 1211. WhatsApp 991400099. Atendendo a Pucarana e toda a região. Clínica Veterinária Doutora Vera. Você quer consertar seu celular? Precisa de capinhas e acessórios? No centro de Apucarana tem Master Celulares, Assistência Técnica, seu celular novinho de novo e com preços e formas de pagamento especiais para você. Master Celulares, Assistência Técnica, consertos em geral. Rua Osório, Ribas de Paula, quatrocentos e dez no centro de Apucarana. Telefone nove nove meia zero oito cinquenta e um noventa e quatro.